pra você tá passando, tocando essa base aí lá menor mesmo, esse quadrado aí, pra você ter mais dez assim de improviso assim ó, vou usar o que agora, nessa, nessa parte aqui, você pode improvisar com o seu jeito, mas eu vou tá passando aqui dois improvisos pra você, vai ficar assim, mesma base, ó, pisarinha. Quando for pro Fá, você faz o improviso agora, ó, aí volta, esse improviso vai ficar, não tá, não tá, você for, se tiver no Fá e indo pro Dó, já vai puxar o improviso, vai ficar, tipo o Mi, você vai puxar do Hashem pro Mi, e o Dó. Vai ficar, aí vai pro Sol, Sol, Fá, X, Nido, Fá, Mi, Dó, Sol, Fá, X, Nido, Fá, Mi, solta o Mi, aí já volta pra base, vai ficar, a base, ó, agora, vou pro Fá. Só primizão, bumbum, volta pra base, né. Beleza? Eu vou tá passando esse outro aqui agora, fica a mesma base. Vai ficar. Começa do Lá, Mi, do Lá, Mi, do Lá, sempre assim, sempre puxando, agora bem swingado. A junção, ó. Vai ficar na base de novo, ó. Vibrato aqui no Sol, o Sol, né, esse vibrato do Sol entra no Sol X, ó. Lá, Mi, Lá, Mi. E cai do Lá, Mi, 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 do Lá